O nosso assunto agora são os Jogos Mundiais Militares que estão sendo realizados na China. O Brasil começou animado e já conquistou medalhas. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Marcelo Castilho, ele está no Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, o Brasil começou muito bem esses Jogos Mundiais Militares de Wuhan, na China. No primeiro fim de semana foram 16 medalhas, sendo duas de ouro e seis de prata. Hoje já conseguimos mais cinco medalhas. O nosso terceiro ouro veio nos 50 metros peito na natação com João Gomes. Já a campeã olímpica e mundial judoca Rafaela Silva conquistou neste sábado nossa primeira medalha de ouro na categoria leve de até 57 quilos ao derrotar a romena Andrea Chitu na final com o Ipom. Rafa, de 27 anos, é bicampeã dos Jogos Mundiais Militares. Ela que perdeu a medalha dos Jogos Pan-Americanos, acusada de dope, mas não foi suspensa. Destaque também para a natação brasileira. O Brasil está em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com três ouros, oito pratas e dez bronze. 21 no total até agora. Atrás da Rússia, segunda colocada, com 48. E das donas da casa, a China, que já tem 64 medalhas, sendo 37 de ouro. O Igor Santos está lá em Wuhan e conta pra gente como foi a nossa participação nesse fim de semana. E você vai acompanhar agora na reportagem. Em números, um começo bem animador. Em dois dias, o Brasil acumulou 16 medalhas. Duas de ouro, seis de prata e oito de bronze. A primeira veio no Pentátulo Aeronáutico, com a prata do capitão Frederico Brito, no sábado. Outra modalidade militar, o salvamento aquático, trouxe quatro medalhas. Mas os grandes carros-chefe, as principais fontes de medalha para o Brasil, nesse comecinho de Jogos Mundiais Militares, foram modalidades já super conhecidas do público. O judô já tem quatro pódios. No sábado, Rafaela Silva tirou o zero da contagem de ouros da nossa delegação. A preocupação com uma possível suspensão por doping não atrapalhou o atleta, que se mantém focada no objetivo de ser campeão olímpica de novo. O bicampeonato militar já veio. Cada vez vai evoluindo mais, né, os atletas, a estrutura e eu acho que é isso, né, acho que hoje não tem mais competição fácil, né, então toda competição que você vença tem que dar o seu máximo, batalhar para sair com uma medalha no peito. Mas ninguém supera a natação, que já tem sete pódios, sendo um ouro no revezamento 4 por 100 metros livre masculino. Essa prova aí tem muita tradição no Brasil, então a gente carrega uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma cobrança muito boa aí, que nos motiva a nadar forte. E ganhar na casa dos caras é sempre bom, né, então estamos muito felizes com o resultado. Obrigado.